Muito obrigado porque temos a ciência que tudo que estamos fazendo aqui é para Tom Henrique e para abençoar também a gravação dessa música, que tudo possa ocorrer bem, que a toda a gente seja exaltado desde a maneira da gente gravar até o resultado final. Te pedimos isso em nome de Jesus também. Em que momento a gente faz isso de novo, ou não faz mais? O vocal vai fazer só. Você está falando alto e a gente está falando super bem. Ah é? Acho que não precisa. Guarda o meu, salva o meu. Salva um pedaço. A CIDADE NO BRASIL Júbilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a Ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Tuas obras anunciam, Deus do amor. Céus e terra cantam em luz Em louvor pra Ti, Senhor Vales, montes e campinas Vindos, pretos, verdes e mal Aves, fontes cristalinas Todos querem Te adorar Aleluia, aleluia A Jesus o Redentor Aleluia, eternamente Em louvor a Ti, Senhor Ao Consolador da Glória Pois conforto em mim Aleluia, Pai, eterno Deus da Glória, Deus da Vaz Vais Música Música